Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Então levanta, anima, vem, vão conversar com a gente. Pode entrar, a casa é sua. E sabe qual é o bate-papo de hoje? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Sabe aquele bichinho que corrói, que destrói relacionamentos, que é pecado, que vive rodeando a gente? Chamado inveja. É, amiga de casa. O nosso papo de hoje é sobre ela. Aquela que a gente acha que não sente, acha que é só com os outros, né? Que tá disfarçado. Mas a gente hoje vai papiar sobre inveja. Esse bichinho que corre a gente sempre. E pra conversar sobre este assunto, eu tenho aqui duas amigas pra lá de especiais, que moram no meu coração e que a inveja delas, ó, passa longe. Luciane Bela. Olha, amiga, você pode chamar de Lu. Bem intimamente. Nós estamos em casa, vocês aí, eu aqui, nós aqui. Então, somos todas amigas. E Lu, a Lu é estilista, gente. Trabalha com moda. Lu, obrigada por você estar aqui. Ótimo, estar aqui com você. Muito bom. Vem cá, tem muita inveja no meio da moda? Sim, sim, sim. Esse negócio de mulher, depois você vai dizer pra gente quem é mais invejoso, quem não é, como é que as mulheres lidam com a inveja no meio da moda, tá bom? Tá ótimo. Aguenta aí. E o Nilce Lima, que é advogada. Nilce, obrigada por você estar aqui. Obrigada a você, Sérgio. Você sabe que você é presente desde a minha vida, né? Obrigada a você. Tô muito feliz de estar aqui. Que bom. Bom, a gente não vai falar sobre direito aqui, né? Hoje, pelo menos. Mas a inveja já levou alguém pra cadeia, doutora? Que eu saiba não, mas nada é impossível, né? Se chegar ao extremo, com certeza, pode chegar. Ixi, você já viu que o papo hoje aqui tá bom demais, né? Chama todo mundo aí de casa pra gente poder conversar sobre a inveja. E você, sente inveja? Conhece alguém que já foi vítima de inveja? Então aproveita agora a tarde, senta, porque a gente vai conversar sobre isso. Mas agora, eu queria que você parasse um pouquinho e ouvisse uma historinha que eu quero contar. Uma historinha no sentido de que é uma história pequena, mas ela é muito importante. Eu queria que você compartilhar com você desse momento. Dois agricultores foram plantar. Eles precisavam de óleo. Então resolveram que precisavam plantar, fazer o plantio, né, de uma oliveira. Eles foram lá e plantaram. Cada um foi e fez, plantou a sua mudinha. Aí o primeiro disse assim, foi lá, plantou bonitinho e disse, Senhor, eu quero que o Senhor mande chuvas bem brandas pra minha mudinha. O Senhor foi e atendeu o desejo do coração dele. Mandou as chuvas brandas, como ele pediu. O outro chegou lá e plantou a sua mudinha. Quando as chuvas passaram, ele foi lá olhar a sua mudinha. E qual era a surpresa? Ela estava morta. Não floresceu, não cresceu. Ele ficou muito chateado. O outro chegou e falou assim pra ele, amigo, vamos lá ver a minha? Ele disse, poxa, se acontecer com a sua, o que aconteceu com a minha? Olha, a minha morreu. Então vamos ver a minha. Quando ele chegou lá, quando eles chegaram lá, que eles olharam, a muda do outro floresceu, cresceu, tornou árvore, estava bonita. Aí ele falou, Senhor, eu não entendi. Eu não sei o que aconteceu. O que que deu errado? Por que que a minha murchou? Por que que a minha não cresceu, morreu e a sua está tão bonita? Sabe qual foi a resposta? Ele disse, eu pedi a Deus que desse a chuva que ele quisesse, no tempo que ele quisesse. Se ele achasse que a chuva deveria ser branda, que ele enviasse chuvas brandas. Se ele achava que era de tempestade, que ele precisava, que ele mandasse de tempestade. Se era de sol quente, ou de um sol mais ameno. Se era de neve. Isso era o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, que sabia. Eu não saberia, eu não sei nada que poderia fazer com que ela crescesse. Já o outro, não. Ele disse, Senhor, manda chuvas brandas. E não era de chuva branda que aquela muda precisava. Isso é uma lição para mim e para você que está em casa, não é? Quantas vezes a gente ora e pede, Senhor, faz isso, faz aquilo. Manda chuva branda, manda tempestade. E o Senhor está dizendo, não é isso, não é hora de tempestade. Agora é hora de chuva branda. Ou então ele está dizendo, não é hora de sol muito quente. É hora de um solzinho bem fraquinho. Mas a gente está pedindo, pedindo, querendo que o Senhor faça aquilo que a gente quer. A diferença é essa. Quando a gente pede ao Senhor para fazer a vontade dele, porque ele sabe sempre o que é melhor para nós. Porque ele tem uma aliança conosco. Então eu quero te convidar a orar comigo o nosso versículo de hoje. Vamos lá? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, eu não o faria? Ou falaria, eu o não confirmaria? É isso que o Senhor está dizendo para você. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor te prometeu alguma coisa, amiga de casa, ele vai te dar. Agora você tem que deixar com que ele faça aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Você precisa deixar com que ele cumpra a sua vontade, a vontade dele na sua vida. Porque se o Senhor prometeu, ele vai fazer. E eu tenho certeza que o Senhor tem sonhos para você. E eu vou ficar agora com a minha amiga Jussana Glessa, nesse momento de adoração, fazendo com que você reflita os sonhos de Deus para você. Vou rodar aí. Sonho em Deus Mesmo que o sol não brilhe mais A esperança te dá asas para voar Por caminhos que te levarão ao Pai Como arco-íris a vitória surgirá Tão inexplicável vão dizer Como as nuvens Se for um lindo sol apareceu Era Deus, era Deus Caminhando, tendo tudo com você Não há coroa sem espinhos Não há coroa sem parteiras no caminho Louve a Deus Louve a Deus Ele escreve o tempo todo por você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando sonhos em realidade Criar sonho em Deus Mesmo que o sol não brilhe mais A esperança te dá asas para voar Por caminhos que te levarão ao Pai Como arco-íris a vitória surgirá Tão inexplicável vão dizer Como as nuvens Se for um lindo sol apareceu Era Deus, era Deus Caminhando, tendo tudo com você Não há coroa sem espinhos Não há vitória sem parteiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele escreve o tempo todo por você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando sonhos em realidade Ele tem as mãos que não se fecham Ele guarda a sua vida Ele tem os olhos que te enxergam Mesmo no profundo abismo Ele é a luz que não se apaga Te ensinando a escuridão Clareando sonhos em Deus Era Deus, era Deus Era Deus, era Deus O tempo todo por você Não há coroa sem espinhos Não há vitória sem parteiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele escreve o tempo todo por você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando sonhos em realidade Pra cada um aqui Criar Criar Sexta-feira Criar Hoje é dia de bate-papo Gente Como eu gosto Como eu gosto de papear Ainda mais com as amigas Tem coisa melhor Diz pra mim se você tá em casa Como é bom a gente reunir as nossas amigas Conversar amigas da faculdade Do trabalho Da igreja A gente troca A gente compartilha Aí é bom demais E hoje eu tô aqui com duas grandes amigas A Lu Que é estilista Profissional de moda E Vonilce Que é advogada E o nosso papo de hoje é o que meninas? Inveja Inveja Ai meu Deus Esse bichinho que corrói a nossa Convivência Os nossos relacionamentos Doutora Vai pra gente começar do início Vai O que que é inveja? Então Vamos Vamos ver o que que diz aqui o dicionário Vamos Você tá fugindo né? Vou pegar aqui uma colinha Vai, pega a colinha Então Aqui diz que inveja É uma atitude errada Que leva a comportamentos pecaminosos Inveja Aquilo É você querer ter O que a outra pessoa tem Sem poder Então Na realidade Quem tem inveja Não consegue se alegrar Muito pelo contrário Ele fica Triste Com 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 o comportamento Com o que o amigo tem né? Com o que o irmão tem Agora vem cá Vamos ser sinceros Porque aqui nós temos É Um compromisso Todo mundo sente inveja Será? O que que você acha Lu? Eu acho que sim Você acha que sim? Eu acho que sim A questão é quando você percebe Quando você Você identifica A inveja em você Isso é muito importante Por que que a gente sempre quer conquistar alguma coisa que a gente não conquistou Ou admirar o bem de outra pessoa Ou atitude de outra pessoa Isso acontece Até mesmo como referência Até mesmo como inspiração Mas a partir do momento que aquela inspiração começa a machucar Começa a doer Aí eu acredito que já saiu da inspiração da admiração Da coisa boa né? Da coisa boa e partiu pra inveja Mas peraí A linha entre a admiração É ali É E a inveja é tênue É tênue Porque eu tenho uma conhecida E o Nilce também conhece Que assim A gente tem hora que pergunta Essa criatura tá admirando ou tá invejando? Não Fala Nilce É verdade É assim Vamos exemplificar né? Essa nossa conhecida Tipo assim Nossa que blusa linda Onde você comprou? Ai eu quero comprar uma igualzinha A mesma cor Então assim É muito complicado né? É o que você falou Admiração né? E inveja A gente tem que saber identificar quando é uma coisa e quando é outra E como é que a gente identifica isso? É muito complicado né? É muito complicado Existe uma mudança no tom É o que eu ia falar Os mínimos detalhes né? É tênue É suave Mas existe Algumas são gritantes mesmo Mas algumas vezes assim O tom muda O olhar muda As vezes é uma pequena palavra Uma frase linda E a pessoa lança uma palavrazinha Que ali você percebe o veneno Aí acabou Não peraí Até porque não é politicamente Você tem inveja né? Politicamente correto Não A inveja ela vem no invólucro assim Ela vem disfarçada talvez até pela própria admiração né? Sim Você Nossa Sua blusa O seu sapato Principalmente a mulher Mulher mais invejosa que o homem Lu? O que acontece Eu sempre falo isso Que as pessoas sempre falam assim A mulher é mais isso que o homem A mulher não é todas as características ruins né? As pessoas já atribuem às mulheres Mas o que acontece é o seguinte A mulher ela é muito transparente Os homens eu sempre falo que eu prefiro trabalhar com mulher Porque a mulher você sabe logo quem é histérica Quem é difícil Quem é invejosa O homem não O homem Se prefere trabalhar mais com o homem Eu prefiro Eu prefiro Olha que isso é uma raridade E moda não é fácil não É porque em moda você trabalha muito mais que mulher Trabalha É Mas o homem ele é Ele é mais cauteloso Ele é mais reservado Então pra você descobrir Ele é disfarçado Ele é disfarçado Ele é disfarçado Vocês homens são disfarçados Eu ia falar uma palavra mais pesada assim Dissimulado Não, não, também Não faz isso Que eu tô com o meu estúdio aqui cheio de homens É verdade Meninos é brincadeira Não, então não é isso não Brincadeirinha Brincadeirinha Mas os homens eles são assim mais reservados As mulheres não Tipo assim O homem se tá triste Você demora a perceber Ele consegue segurar A mulher não A mulher já chega com o olho inchado Com o rosto já chega detonada Então a mesma coisa é a inveja O homem quando ele tem uma inveja Qualquer sentimento ele consegue Então pra mim não é assim A mulher não é mais invejosa A mulher demonstra mais Mas olha só Ela é mais explícita É mas eu acho que no caso da inveja Ela não é tão explícita assim não Porque ela Você determinar Você conseguir enxergar Que determinada pessoa Ou amiga Alguma colega de trabalho Alguém que lida com você No seu dia a dia Tem inveja Eu acho que demora Eu não acho que é tão fácil Você enxergar Fazer essa leitura De uma mulher invejosa Mas a capa de uma mulher Ela cai antes do que a capa do homem Ela cai primeiro Até porque Ela se entrega primeiro Eu acho que os homens Eu discordo de você Eu acho que os homens Acho que nessa classificação de inveja Eu acho que as mulheres Nós infelizmente mulheres Somos um pouquinho mais invejosas do que os homens Porque O que é Cecília? Gente Criatura Você tá com cabelo Cortou o cabelo Nossa Seu cabelo tá lindo Essa cor Essa cor Nossa Como é que ela teve coragem De botar aquilo Será que ela não tem noção daquilo que ela botou? Aí entra a mentira Né? Além da inveja Você traz consigo outros sentimentos Outros comportamentos O homem não O homem não O máximo que ele vai dizer Quando ele olhar o corte de cabelo Do outro homem Ou ele vai dizer que gostou quando gostou Ele não vai dizer nada Não percebe Mas se tiver com um carro novo A proporção é diferente Entendeu? Nós admiramos o cabelo A cor da tinta O sapato A bolsa Mulher então tem uma coisa com bolsa e com sapato né? E o homem não O homem é o carro É a moto É o cargo Sabe? O homem tem sim Tem sim Na realidade a mulher tem mais atributos né? Ela tá protegendo a equipe dele Não, não estou defendendo Eu só acho que eles são um pouco mais Menos dados a esses pequenos detalhes do que nós Mulher sofre mais Sim Mulher sofre mais E mulher tem aquela coisa de olhar pra outra E de fato não admirar Porque você conhece Você consegue identificar Quando alguém admira Quando o elogio é sincero Né? Quando está no campo da admiração Agora você também consegue distinguir Quando está no campo da inveja Da inveja Eu só acredito que demora um pouco mais Sim Pra identificar Pra você identificar Até porque gente A inveja é de quem está perto É É verdade É do teu par Né? É você É aquela pessoa que está convivendo com você né? É Exatamente A pessoa que está convivendo com você Agora Eu ouço dizer por ai Inveja branca Inveja tem cor? Não Branca, amarela, preta Isso é outra mentira É outra mentira É outra mentira Às vezes a gente faz até uma brincadeira Não Às vezes a gente faz até uma brincadeira Com quem você realmente não tem inveja e está admirando Você fala assim Tipo a pessoa vai fazer uma viagem e você não pode Mas é uma amiga muito íntima Ou uma Ou irmã Não sei o que Você faz até uma brincadeira Ai, estou com uma inveja branca Mas no fundo eu não acredito em inveja branca não Eu acho que inveja é uma coisa ruim mesmo Se ela não fosse ruim ela não seria tão apontada Tantas vezes apontada na palavra de Deus Como uma coisa pesada É um pecado Sabe? Então pra mim não existe Pra mim todas elas são roxas e acabou Tudo preta Tudo preta Agora e inveja positiva, Ivanilce? Porque agora tem isso né? Além da inveja branca Tem aquela inveja positiva O que que alegam que é inveja positiva? Aquela inveja que te impulsiona A sair da sua zona de conforto e a conquistar Então se você é uma estilista famosa E eu tenho desejo de ser uma estilista famosa também Então eu olho em você Me inspiração Só que isso tá além da inspiração Que uma coisa é me inspirar no talento de alguém Outra coisa é ter uma inveja Querer o lugar e suplantar Sim Existe? Você acredita nessa coisa da inveja positiva? Na realidade eu não sei se eu acredito nisso Mas acontece A gente vê muito isso acontecendo né? No mundo E assim, é a questão da inspiração Você olha, você vê Nossa, que ela é tão bem conceituada Ela é tão bem relacionada Ela faz o trabalho dela tão bem Eu me identifico com o seu trabalho Eu gosto daquilo ali Eu vou tentar pelo mesmo caminho Mas tendo você, tendo o teu trabalho A tua profissão como inspiração Eu não vejo isso como inveja Como alguma coisa assim que vá denegrir Que seja uma coisa ruim Eu acho que entra no âmbito de ser ruim Quando sai de fato da admiração Sim, da inspiração Da inspiração Quando você deseja e que você passa por cima do outro Como trator Porque você quer o lugar do outro Porque você quer ser melhor Porque quando você tá no campo da admiração Você até compartilha Você divide Você fala da tua admiração Você pede ajuda O invejoso não, gente Apesar de que o invejoso Ele é um observador nato Ele olha E na maioria das vezes Ele fica ali só te observando Exatamente Quando ele pega a oportunidade Pra se manifestar Ali ele já tá no extremo Já é o auge do negócio Muitas vezes ele é silencioso Sim Às vezes você pode chegar uma mulher aqui Com uma bolsa linda Aí todo mundo Ai, ai, tá a mulherada toda elogia Às vezes o invejoso ele não elogia Às vezes não Ele não elogia Muitas vezes ele não elogia Nem se pronuncia Muitas vezes ele não se pronuncia E você acha estranho Porque só ele não se pronunciou Ok E quando se pronuncia é falciane É Quando se pronuncia é falciane Um pouco depois ele vai Porque a inveja dele não é só da bolsa O invejoso ele tem inveja dos elogios que a pessoa recebeu Exatamente Não é só do objeto Não é só do objeto É do É do conjunto Do conjunto Dos elogios que a pessoa recebeu e que ele não recebeu Mais à frente Uma semana depois Dois dias depois Sei lá Ele aparece com aquela bolsa Com aquele artigo Com aquele objeto E não vai E nem disfarça né A mesma cor E não disfarça E o que acontece é que a frustração dele entra E aí que a inveja dele aumenta a frustração entra Porque ele não vai proporcionar o mesmo impacto Porque aquele impacto já foi causado dias antes Então ele sofre Não E pior Ele sofre E não Quando é bolsa Lu Sapato Brinco A gente até Respira Respira né Então Chove Mas eu tô brincando com o Rogério Mas é verdade A gente sabe disso Tem lá um rapaz Ou uma moça Tá sozinho Ninguém quer Quando ele arruma um namorado Quando ele arruma um relacionamento Parece que todo mundo na volta Resolveu olhar pra aquele rapaz Ou pra aquela moça Isso é inveja Ou é rivalidade feminina Lu? Você que defende tanto Não Então vamos lá As mulheres Vamos lá Vamos falar do O Rogério tá ali sozinho Ele tá né Mas ninguém sabe o tempo de renúncia O tempo que ele se dedicou Você tá entendendo? Ninguém sabe o que ele fez Pra conquistar aquele mulherão Recebe aí o Rogério Ele tá até chorando Desemocionado que ele tá Tá recebendo Mas ninguém sabe Eu sofro muito isso Graças a Deus Eu sou muito bem casada Mas a gente tem uma comunicação boa Nosso casamento é Nós inspiramos outros casais Jovens que ainda não casaram Mas algumas pessoas Nós percebemos inveja no nosso casamento Sabe? E a gente conversa muito sobre isso Mas o tempo que eu me dediquei pra aquilo As renúncias que eu fiz As renúncias que ele fez Você tá entendendo? Então a pessoa acha que já chegou pronto Não Teve que dizer muito Não Teve que jejuar muito Teve que chorar muito Teve que ir pra monte Entendeu? A mesma coisa quando a pessoa É muito bem colocada no trabalho dela Quantas vezes aquela pessoa Abriu mão de uma festa De um evento Pra ficar estudando de madrugada Abriu mão do seu próprio sono E hoje ela é bem colocada Pra poder correr atrás do sonho Pra correr atrás do... É Sabe? Pra se dedicar... Aí chega a criatura e acha que aquilo é fácil Acha que aquilo é fácil Falando em casamento, Ivonilce Chegou pronto Chegou pronto Chegou pronto Chegou pronto Com um bilhetinho Pedindo pro amigo Olha, entrega ali pra ele E você já tava com ele? A gente já estava junto Você tá vendo, Luciane Bela? Acontece Continua, doutora Não, mas era a mulher pra ele Ela não recebeu o bilhete de homem Porque os homens poderiam até estar assim Poxa Mas é de outras mulheres Que depois que ela começou a namorar o Luís Fernando As outras que não queriam passaram a querer Isso qual o nome disso, amiga? A admiração da inveja Isso é inveja Isso é inveja Conta, Ivonilce Então ele... Inveja ainda por escrito É Aí entregava o bilhetinho pro amigo O amigo falava assim Posso entregar pra namorada? Pra noiva? Pra esposa dele? Posso entregar? Ah, ele tem alguém? Sim Então assim É... E assim, uma aliança enorme, né? Hoje a gente tá com essa Mas a gente no início era aquela enorme É, porque ela marcou o meu território Eu tenho dona Botou uma aliança assim, é Entendeu? Botou uma aliança bem grande E ainda assim os olhos da... É... Pairavam Pairavam Qual foi a sua reação? Então, nesse caso especificamente Eu não soube porque esse amigo comentou com o meu esposo Não foi comigo Aí como ele é homem prudente Já sabe que você é uma pessoa muito calma Serena Serena e tranquila Né? Né? Então, aí... Você conhecia a pessoa? Não Ai, graças a Deus Não É, porque se for o caso A gente vai conversar, né? Ai, Jesus Não! Assim num cantinho reservado Então a gente vai saber depois do cantinho reservado Quando a gente voltar do comercial O que que a Vanils fez O que que ela faria se ela descobrisse Que tem algum amigo de inveja no casamento dela Olha, não sai daí não que a gente volta Nesse papo gostoso De sexta-feira à tarde Conversando sobre inveja aqui no Espaço Feminino Ah, estamos de volta Muito bom Nosso Espaço Feminino A gente falando sobre inveja Eu tô aqui com Ivonilce E com a Lu A gente tá nesse papo animadíssimo Sobre inveja Sobre comportamento O que que a gente faz pra gente melhorar Porque a gente convive de fato Todos os dias Com a inveja Né? E eu saí do outro bloco Perguntando à Ivonilce O que que ela faria se ela descobrisse Alguma amiga Que a gente tava brincando aqui Com nossa assistente de estúdio Sobre inveja Inveja sobre casamento Mas Ivonilce A comparação Se a gente parar pra analisar Em casa às vezes A gente comete esse erro Essa falha, né? Na comparação dos próprios filhos A comparação com o marido A comparação no dia a dia E a comparação gera a inveja, não? É, com certeza Na realidade, assim Essa é uma das coisas Que a gente tava falando Que é branda, né? Eu acho que não Não gera nenhum tipo de De coisa ruim, negativa Essa comparação Essa Não vou dizer que seja inveja Né? Mas você Comparar algumas coisas Você tá tentando Que a pessoa Nesse caso da comparação Que você Que a pessoa seja melhor Que ela se supere Então Eu não vejo como uma coisa negativa, não Eu vejo como uma coisa boa Lua Quando a gente é jovem A gente Lida melhor com a inveja? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Por isso que leva tantos tombos Porque Não, eu acho que Não é só Levar tanto tombo Eu vejo ela em casa Com a Juliana Não sofre Sofre menos É, porque eu tenho 24 anos de idade Você não liga muito Você não liga Então se a colega Ela tá querendo me namorar Se ela tiver afim Ela fica Se ela não tiver Ela vai e briga por ele Se ela não tiver afim Ela vai embora Quem é que arruma outro Fica com ele Exatamente Se é uma roupa Quando a gente é jovem Eu acho que a gente lida Muito melhor Com esse tipo de coisa Agora a gente Já quando amadurece Parece que tudo fica Muito mais pesado Até por causa das experiências Da vida Você acaba Trazendo aquilo Pra você Com muito mais Seriedade Porque quando você já Ah, é? Ah, tá com inveja? Vai se lascar Como diz a Angélica Vai se lascar Deus te dê misericórdia Da tua alma E vai seguindo em frente Você não dá Tanta importância Não é, Lu? Ou é engano meu? Não, eu acho que você Tá certa sim O que que acontece? Quando você é jovem Que você tá no trabalho Que você é invejado no trabalho Você não liga Porque você tem tempo Agora quando você tá Com uma certa idade Você já não tem tanto tempo Não é porque vai morrer Não é nada disso não É porque O mercado de trabalho Começa a se afunilar Sabe? Aqui, realmente Nós vivemos num país Que é assim que funciona Quando você tá jovem A pele tá melhor Tá tudo melhor Se o namorado quiser outra Ah, vai Sabe? Tem uma fila também aqui O peso é o outro E quando você Você Tem uma certa Tem mais idade Você já fica preocupado Peraí O tempo já não tá Tão favorável, né? Então você Você já fica Tem um outro peso Você lida com moda? Sim Não tem coisa? É Sim Roupa Sim Comportamento Como é que é lidar Com tantas mulheres? Vestir essas mulheres? Aquela coisa da mulher Que eu quero a roupa Eu quero a mais bonita Do que a dela Eu quero a melhor Como é que você lida? Você tem alguma experiência Que você possa compartilhar Com a gente? Eu tenho uma experiência É... Eu tenho várias experiências Então pode contar Que a gente quer saber tudo Pois é A questão da... A questão da inspiração Isso acontece Né? A pessoa se inspirar No que você comprou No que você... Porque você é... É... Quando a gente fala em moda Ainda mais com o profissional de moda Ele tá com uma tendência Sempre à frente Né? Meu marido ele fala mesmo Ele fala assim Às vezes você coloca uma roupa E meses depois Eu vejo aquela roupa circulando Porque a gente tá... A gente... Tudo com um profissional de moda Ele acontece antecipadamente Ok Mas existe Existe inveja no trabalho Existe a inveja profissional A competição Existe a competição E existe a inveja E eu já passei por situações Uma delas foi... É... Chegou um ponto Que eu vi assim Que vai... E aí você fica Será que eu tô me vitimando? Será que... E aí eu comecei a perceber Vários... Vários sinais ruins E quando eu fui conversar Com a coordenadora da equipe Ela falou Mas você muito... Isso acontece muito Você desperta muita raiva aqui Porque... É... Você corre atrás Você se dedica Você tem família Você tem pai Você tem... E aí começou a mostrar Que as pessoas... As outras pessoas não tinham Coisas simples Sabe? Casa, pai, família Princípios E as pessoas... Elas não me invejavam Porque eu tinha... Pelo que eu tinha Assim... Material Pelo que eu era Exatamente Porque as vezes, Cecília Você fala assim Aquela pessoa Ela sofre inveja Porque ela tá bem empregada Ela tá bem colocada No mercado Mas a pessoa também Que não sofre inveja Mas ela tá bem Ela tá bem Ela é uma pessoa bem De bem Ela é uma pessoa de bem Do bem Ela tá bem desperta Porque que ela consegue Ser descansada Sabe? Fica tranquila Tem gente que se incomoda Até porque que ela vive rindo Exatamente Por que que ela vive rindo? Por que que a pessoa tá feliz? Meu Deus Por que que a pessoa tá... Não, ela só vive rindo Não tem problema Resumindo a inveja Ela... Ela... Ela atrapalha Ela atrapalha Quem tá sendo invejado Mas o invejoso Ele sofre muito Com certeza Ele sofre muito Porque ele vive Ele vive num... Ele vive numa insatisfação constante Exatamente Porque o problema do invejoso Ele é insatisfeito com ele próprio Ele é inseguro A... A estima dele tá coitadinho lá... É... Satisfeito com a vida que leva Com o pé Lá debaixo do pé Ele não tem insatisfação com nada Com nada Com nada Com nada Então quando ele olha o outro Ele não quer ter somente aquilo que o outro tem Não é, Ivone? Isso ele quer ser... O que você falou Ele quer ser aquilo que o outro é Isso é completamente destrutivo? Com certeza Na realidade ele não tem inveja de algo que você tenha Né? Ele tem inveja da sua pessoa Né? Porque assim... É até uma questão que eu tava pensando aqui agora Eu tenho uma... Né? Amiga E aí eu passei por uma situação não tem muito tempo E aí... Na realidade ela... Eu não comentei com ninguém E ela veio pra mim e falou Olha... Eu quero mostrar pra você... Eu quero só que você saiba Que eu sei Tá? E eu tô muito feliz E assim... Você via... É aquilo que a gente tava comentando, né? Ai... Eu tô muito feliz Que medo São as pequenas... Que medo São as pequenas, né? Aquelas coisinhas que você vê ali Lá no fim São pequenos sinais, né? No fimzinho do túnel, né? Que... Nossa, isso aí não é felicidade, né? Ela não tá feliz com a minha conquista Com aquilo que eu... Com o que eu tenho, né? Com o casamento abençoado Com a pessoa que tá do meu lado Não, ela queria estar no meu lugar, né? Ela queria estar passando pelo que eu tô passando Então, como ela não tá Ela diz que tá feliz com a minha conquista Quando, na realidade, você sabe que não é nada daquilo É... O... Na realidade, a pessoa... Foi o que você falou, Lu Ela sofre muito Sofre Porque o invejoso, no fundo, no fundo, ele sofre Ele sofre Com certeza E a pessoa que é o objetivo da inveja Ela se sente culpada Porque eu também, quando já fui vítima de inveja Eu falei assim Meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz pra essa pessoa pensar isso? Falar isso? Aí você traz pra você uma culpa que, às vezes, você... Que você não tem É... Porque eu vivo rindo? A pessoa se incomoda porque eu tô feliz? Aí você fica... Começa a repensar comportamentos, conceitos seus... Pensar onde você errou, né? Pra saber onde é que eu errei Quando, na realidade, não fui eu que errei Não sou eu a pessoa errada Porque o invejoso, ele não quer só aquilo que você tem Ele quer a situação que você tem Tipo, ele quer... Aquele frisson que você causou Ou aquela... Ele quer a situação que você tem O resumo é Ele quer ser você É Isso aí Entendeu? É Ele quer ser você Ele quer passar pelo momento que você tá passando Ele quer ter o que você tem Ele quer tudo Ele quer ser você Agora, vamos ao momento sinceridade Vamos Vamos Mulheres de Deus que nós somos Já foram... Fomos surpreendidas em algum momento da vida com alguma inveja? Sim Acho que todo mundo já Todo mundo é Sim, com certeza Até porque a mentira é pecado, amigos de casa Não vem aqui olhando pra gente daí Ah... Vocês também... Não, já... Não é aquela inveja maléfica Aquela inveja que você quer o mal do outro Não, mas a gente já sentiu lá no fundinho alguma vez Seja quando jovem Ou agora na maturidade Em algum momento da vida Nós já fomos surpreendidas Até porque a Bíblia diz o que? Que a inveja é o que? Pecado Pecado E que ela existe A gente tava conversando no camarim Vendo até O versículo bíblico O que diz aqui em Gal... Em João... Perdão Tiago 315 Mas se tem desamarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração Não vos glorieis nem mentais contra a verdade Gente, não basta ter inveja, né? Tem que ser amarga inveja Amarga Não, a Bíblia fala de inveja em diversos aspectos Dos gênesis lá de Caim e Abel até o final E a gente acha que não Que inveja não é pecado Amiga de casa, deixa eu te dar um recado pra você Inveja é pecado? Sim! A Bíblia condena até porque a gente entra no âmbito de querer aquilo que o outro tem Cobiçar o que o outro tem De cobiçar o outro E não tá satisfeito, né Ivone, com aquilo que Deus nos deu Com certeza Por quê? Eu quero o que é seu Eu não quero o que Deus tá me dando Eu quero o que você tem Eu quero o que é seu Então, é isso Eu acho que é basicamente isso que consiste E às vezes dá vontade de perguntar assim Será que você aguentaria Passar pelo que passou Pelo que a gente passou Será que você aguentaria passar Chegar até aqui? É verdade Porque toda inveja, ela indica que nós não estamos satisfeitos com alguma coisa E quando a gente não tá insatisfeito Você tá dizendo Deus, eu não tô satisfeito com aquilo que você tá me dando Eu não tô satisfeita com o casamento que eu tenho Eu não estou satisfeita com a vida que eu tenho Eu não estou satisfeita com os relacionamentos que eu tenho Eu não estou satisfeita com nada Então você acaba dizendo Senhor, olha só, a culpa é sua Eu não tô satisfeita com nada Então você acaba transferindo E a tua vida espiritual A responsabilidade Exatamente, a tua vida espiritual Quando você se olha, você se pega e fala Meu Deus, a minha relação com o Senhor Eu não tô satisfeita com nada Eu tenho inveja de tudo E onde é que entra Deus nisso, Ivanilce? Na realidade, eu acho que ele fica parado Ele fica todos apontados Olhando, né? Olhando a criação dele Porque a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa? Perfeita e agradável Perfeita e agradável O que acontece é que existe a vontade A vontade real e a vontade permissiva, né? E às vezes a gente quer a permissiva E quem disse que a gente tá pronto pra isso? Porque a real é a vontade dele A permissiva é assim, tá bom, minha filha, você quer Mas quem disse que a gente tá pronto? Então assim, ele sabe tudo Ele sabe toda a medida, acabou Como é que a gente faz pra se defender da inveja? Tem algum... Tem alguma receita? Amiga, você tá aí em casa, você tá aí pensando O que que você faz quando você é vítima de inveja? Já aconteceu com você, Lu? Já aconteceu com o Vanil? Já aconteceu comigo? E a minha foi triste Porque ela passou Ela perpassou do nível da difamação Porque ela chegou a ser moral A inveja da pessoa era tão grande Que ela inventou coisas tão absurdas Que eu pensei Acho que nem se eu vivesse tantas vidas Eu conseguiria ser Ou fazer aquilo que a pessoa disse que eu faria Ou que eu seria Fechou portas de trabalho Foi ao ponto de ir no local Do trabalho onde eu iria Estava disputando uma vaga Porque televisão é um ambiente de ego É um ambiente de ego De muita inveja Pra fechar as portas Pra querer aquele lugar Que eu estava pleiteando Então eu fiquei pensando Meu Deus A que ponto chega o ser humano No nível do ser humano Chega de inveja de alguém Aquilo te dói, te machuca, te corrói Porque você fica pensando Meu Deus Como é que alguém Como é que você lida com isso? Como é que você lida com isso, Lu? Difícil essa pergunta, né? Porque Quando nós somos jovens Assim, quando você vê a diferença Da Juliana Da sua filha pra você Você percebe que ela é mais descontraída Mas vai chegar um ponto Que ela vai começar Ela é mais despojada Mais corajosa, né? Não é verdade E nós já fomos assim um dia Só que chega um momento Que você começa a criar uma barreira E é ruim também Porque às vezes você desconfia De quem não tem Às vezes você se fecha Você tem que ficar muito atento Muito alerta E você, Nilce? A minha proteção é a oração É a maior, né? É a oração É verdade Na realidade, assim Eu acho que não tem uma receita Pra você se resguardar da inveja, né? Eu acho que É como você falou, Lu É realmente só oração Só pedir a Deus pra proteger Porque realmente é complicado É complicado É complicado Eu acho que é o que a apóstola O Paulo diz, né? A gente não tem que pedir a transformação Não nos conformar com as coisas desse mundo E pedir ao Senhor a renovação da nossa mente Com certeza Não é? Porque o Senhor renova a minha mente Me faz aceitar a Tua vontade Que ela é boa, perfeita e agradável Eu sentir agradecido com tudo aquilo que eu tenho Que o Senhor tem me dado E o Senhor me ajuda a lidar com essas questões A passar pela questão A passar por isso E agora os nossos versículos, né? Acho que cada um de nós tem Nos nossos momentos de angústia, de tristeza, de inveja Aquela passagem bíblica Eu queria que a gente compartilhasse com a nossa amiga que tá em casa Os nossos versículos bíblicos Eu começo com quem, Dani? Com a Luciane Com a Luciane, vai, Lu Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade Para aqueles que guardam a sua aliança e seus testemunhos Esse é o seu versículo de hoje É Ele fala do teu coração Ele fala Ele fala Porque as veredas do Senhor, os caminhos do Senhor, eles são perfeitos Sabe? E se buscarmos isso Se buscarmos esses caminhos Se buscarmos as veredas Nós vamos estar com o coração guardado A mente Sabe? Satanás tem atacado muito a mente A inveja é um ataque na mente Não podemos fingir que isso não existe Existe sim E a inveja, eu acho que ela começa na mente Como pecado, né? Começa na mente Nilce, seu versículo Na realidade, o meu é Provérbios 14 e 30 O coração tranquilo é a vida da carne A inveja, porém, é a podridão dos ossos Você quer comentar? Eu acho que dispensa comentários Nem precisa, né? E você que tá em casa, que sente inveja Você já viu a podridão dos ossos Da estrutura É verdade É verdade Eu, como você falou Dispensa comentários, né? Acho que o versículo ele fala por si só E com essa eu vou chamar o break Porque ele já está lá Sim, Cecília chama o break E a gente volta daqui a pouquinho Pro nosso último bloco Nessa sexta-feira Batendo papo com as minhas amigas aqui E olha, vai lá Entra no site da Boas Novas Deixa a sua opinião Twitter, Instagram Não tem inveja não Porque inveja é pecado É que nós somos todas amigas Somos todos irmãos Vamos lá Vamos compartilhar Eu volto daqui a pouquinho Ai, sexta-feira O programa tá acabando E a gente tava aqui no nosso papo Falando sobre inveja Gente, foi muito bom Eu espero que você tenha gostado aí de casa, né? Porque não é um assunto fácil A gente não tem receita pra isso, né meninas? Sim, verdade A gente tá aqui conversando Batendo nosso papo Como você Aí na sua casa Quando reúne as amigas Porque você sabe Que inveja existe Inveja é pecado, né? E a gente tem que saber lidar Porque infelizmente A gente lida no dia a dia Com pessoas invejosas Sejam homens Sejam mulheres E não importa E a gente tem que saber Como é que lidam Como é que a gente faz E com a ajuda do nosso Senhor Passar por essas situações Lu, faz as suas considerações Fala o que você acha Fala no teu coração O que Deus colocou aí Sobre esse assunto Pra minha amiga que tá em casa Bom, eu continuo Com aquela minha opinião Com a mesma opinião De que a inveja Ela é muito sofrida Pra quem O invejoso Ele sofre muito Ele Nós falamos aqui Sobre Sobre comparação O invejoso Ele Ele Teve uma infância Que ele pode ter sido comparado O tempo inteiro Eu tenho uma irmã gêmea E nós vivemos muito isso Filhos Os pais tem que tomar muito cuidado Porque é a formação do caráter E a inveja é um problema de caráter Cecília Eu acredito que a inveja Seja um problema de caráter Então o invejoso Ele sofre muito com isso Então procura tratamento Ele tem que procurar tratamento Tem que procurar tratamento espiritual Psicológico Ele tem que procurar tratamento Nilce Bom, eu amei estar aqui com você Com vocês né Luca Conhecendo agora Muito bom A minha opinião é Realmente É complicado Você É Ter um Um convívio Com uma pessoa Que é invejosa É complicado demais Só Deus realmente Para Para nos dar Meu Tranquilidade né E Para a gente passar Por toda essa situação né E Nos dar sabedoria Né Sabedoria Para poder passar por tudo isso E a minha dica Para você que está em casa É que se você tem esse sentimento Confessa Porque quando a gente confessa A gente é curado Tá Então se você sente Alguma situação Alguma coisa que Tá lá De vez em quando você se pega Com esse sentimento Confessa Confessa a Deus Confessa a alguém Que você vai ser curado Então vamos a hoje Ao nosso Felicidade Você que estava fazendo aniversário hoje Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura Diria ele E não o faria Ou falaria E não o confirmaria É isso aí que Deus está dizendo Para você hoje No seu aniversário Que aquilo que o Senhor Prometeu Ele há de te dar Então creia Guarda isso no teu coração Hoje é seu dia Aproveita Parabéns Que o Senhor Renove as suas fortes A sua alegria O que deseja O seu coração Realize os seus sonhos Porque aquilo que ele prometeu Ele vai cumprir Então parabéns para você E eu vou terminar o programa de hoje Muito triste Porque está acabando a sexta-feira Meninas, muito obrigada Que Deus abençoe vocês Amém E eu vou deixando vocês aí com Josiane Nesse final de programa Depois que nós conversamos bastante Adorando ao nosso Deus Que é único, digno de honra, glória e louvor Vamos lá Vamos lá Quero completar minha carreira Combater o bom combate Poder a partir Guardar a minha fé Guardar a minha fé No final trocá-la por uma coroa Ter minha sorte e restaurar em Ti, Senhor Para resistir toda perseguição Viverei por Ti, Jesus Sempre viverei por Ti, Jesus Se por acaso um dia eu caí, vem me levantar E pela Tua graça, Senhor, vou continuar Minha carreira é de conquista Na coroa será de justiça Se por acaso um dia eu caí, vem me levantar E pela Tua graça, Senhor, vou continuar Minha carreira é de conquista Minha coroa será de justiça Minha carreira é de conquista Minha coroa será de justiça Ter minha sorte e restaurar em Ti, Senhor Para resistir toda perseguição Viverei por Ti, Jesus Sempre viverei por Ti, Jesus Se por acaso um dia eu caí, vem me levantar E pela Tua graça, Senhor, vou continuar Minha carreira é de conquista Minha coroa será de justiça Minha carreira é de justiça Minha carreira é de conquista 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 Eu guardarei, eu guardarei, guardarei, guardarei e trocarei, trocarei um dia por minha coroa Guardarei, 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 guardarei a minha fé Se por acaso um dia eu saí, perdoe o meu pé, pela tua graça, ó Senhor Vou continuar, minha carreira é de conquista, minha coroa será Se por acaso um dia eu saí, perdoe o meu pé, pela tua graça, ó Senhor